A turma vai ficar louca do outro lado, tanta mercadoria que tá mostrando. A turma vai ficar louca do outro lado, tanta mercadoria que tá mostrando, tanta mercadoria que tá mostrando, tanta mercadoria que tá mostrando, tanta mercadoria que tá mostrando. A turma vai ficar louca do outro lado, tanta mercadoria que tá mostrando. A turma vai ficar louca do outro lado, tanta mercadoria que tá mostrando, tanta mercadoria que tá mostrando. A sombrinha, 18 reais. 18 reais. 18 reais. 18 reais. 18 reais. 18 reais. Obrigado.